Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho Eu gosto muito de ter meus animais E trato todos com muita delicadeza Um dia destes eu fiquei muito contente Porque o meu Zé quis fazer-me uma surpresa Para mostrar o seu amor sem fim Comprou só para mim um lindo papagaio Ficou ali debaixo dos lençóis Mas foi pior depois para o agarrar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Quando eu já estava pronta para mimar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho E andei toda a noite se se quer lhe tocar Ai 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 Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Ai 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 Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Eu gosto muito de ter meus animais Com este agora brinco sempre todo dia E bem a noite vai comigo para a cama E o meu Zé também sorri de alegria Para mostrar o seu amor sem fim Comprou só para mim um lindo papagaio Ficou ali debaixo dos lençóis Mas foi pior depois para o agarrar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Quando eu já estava pronta para mimar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho E andei toda a noite se se quer lhe tocar Ai 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 Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Ai 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 Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Para mostrar o seu amor sem fim Comprou só para mim um lindo papagaio Ficou ali debaixo dos lençóis Mas foi pior depois para o agarrar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Quando eu já estava pronta para mimar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho E andei toda a noite se se quer lhe tocar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho Quando eu já estava pronta para mimar Deixei fugir o bicho Deixei fugir o bicho E andei toda a noite se se quer lhe tocar Deixei fugir o bicho